Às vezes sinto o desejo de arrepender com a ilumina Meu coração sofreu Mas se a intercorda faz-lo Não pirei tão muda Com tanto pra dizer Então, que ano louca Um porta-voz desta louca Loura Com as a sangue Sou tua Como a areia lua Como as pedras são lua E pra ser tua Sou tua E tão tua Que confesso Que já me dei Que sou 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 Que foi Que sou Que sou Música